Amigos do Mosaico, nós estamos hoje aqui na nossa pracinha recebendo um importante artista brasileiro que é um especialista em violino popular. Ricardo Hertz, que é certamente conhecido de boa parte de vocês, tem uma trajetória muito interessante, tem uma história muito interessante por trás do trabalho dele. E eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais da história dele. Ricardo, muito obrigado por arrumar um espaço no meio dos ensaios. Você gosta de música desde pequeno? Isso é um negócio que foi forçado, um negócio que veio sozinho? Então, segundo a minha avó e minha mãe, é desde o berço. Eu me acalmava quando botavam música para mim. E aí eu tinha aqueles brinquedinhos que você puxava uma cordinha e tocava música. Eu gostava de um e não gostava do outro. Então, parece que elas achavam que eu já tinha um ouvido musical desde criança. Então, assim que surgiu uma baby class para criança, aqueles negócios de cantar, bater palma, pegar o coquinho, já me botaram nisso. E aí eu, desde que eu me conheço por gente, toco violino. Quer dizer, faço música, né? E é interessante você falar que nos brinquedos do berço, você gostava desse, não gostava daquele. Porque a certa altura do campeonato, você decidiu que não vai mais tocar música clássica, vai tocar só música popular. É uma opção que você fez. Foi indo, assim, teve um momento que eu fiquei ali na intersecção das duas, assim, né? Porque eu me formei, eu cheguei a me formar em música clássica na USP. E antes de me formar, eu já estava tocando em bandas, tal. Eu fiz no colegial, que era o Oswald de Andrade, que era muito voltado para as artes. A gente tinha dois shows de música por ano, tinha declamação de poesia, tal. Tinha muito músico lá. Então eu comecei, como eu tocava já, comecei a tocar com o pessoal do colegial. Eu vi que a minha formação de música clássica não era suficiente para tocar música popular. Daí eu comecei a ir para esse lado do popular, comecei a me formar, a estudar um pouco. Eu estudei com o Roberto Sion, saxofonista, um pouco de improvisação de jazz. E aí eu comecei a querer me aprofundar pelo jazz. Quando eu me formei, eu fiquei um ano ainda no Brasil, juntando dinheiro para estudar para os Estados Unidos. Aí fui para os Estados Unidos, fiquei um ano lá e depois fiquei oito anos e venho na França ainda. A ideia de fazer música popular com violino, me parece como leigo, abrir um espaço que simplesmente não existia na música brasileira. Confere? Confere muito, porque eu percebi isso mesmo. Quando eu comecei a tocar música popular no violino, a gente tinha poucas referências. Tem o Antônio Nóbrega, que ele toca violino, toca rabeca, mas ele não é só isso. Ele é um multiartista, dança. Inclusive na Unicamp ele dava aula de dança. E eu vi que não tinha muita gente fazendo isso, então é um espaço grande. E eu gostei. Quando eu comecei a tocar em shows em vez de concertos, eu senti o gostinho da plateia reagindo. Eu sempre ouvi música popular. Minha mãe gosta muito de MPB. Meu pai era mais da música clássica, mas minha mãe era mais da MPB. E eu gostava muito. Então eu falei, putz, eu acho que eu vou nessa praia. Aí eu comecei a estudar jazz, porque eu comecei a ouvir o Stéphane Grafellis, sabe, que é um violinista francês, que fez sucesso no mundo do jazz, assim. Então eu fui pro jazz. Mas eu nunca me dei muito bem com o jazz, assim. Eu estudei bastante jazz, mas pra mim era muito mais fácil tocar música brasileira. Então voltamos às raízes, de alguma forma. Exato. É isso. E você estava me contando que você faz forró, você toca forró, e agora, hoje, por exemplo, nesses próximos dias, você vai tocar num baile. É, então. Isso vai ser engraçado, porque lá na França eu tive uma banda de forró, que foi uma banda que rodou bastante. Eu me sustentava com essa banda lá, né? Sim. E aí, depois, eu fiz um prêmio. Em 2004, eu participei de um prêmio, o Prêmio Visa, aqui no Brasil. E isso foi a primeira vez que eu montei um trabalho solo mesmo, né? Isso me abriu portas pro meu trabalho solo, tal. E aí, no Brasil, eu nunca mais fiz baile, né? Tipo, eu só toquei em shows de jazz, ou festivais de jazz, ou sesks, essas coisas assim. Sim. Pra pessoas sentadas, tal, né? Mas eu sempre tive essa... Alguma parte do show, eu sempre tava aquela vontade de dançar. Daí, esse domingo, agora, eu vou fazer pela primeira vez, eu pegar todas as minhas músicas dançantes, e mais um monte de outras músicas conhecidas pra dançar. E vou fazer um baile de novo, vai ser divertido. Quando você fala das tuas músicas, você, evidentemente, começou tocando músicas dos outros, e você passou a compor? Passei a compor na Berkeley, na faculdade lá em Boston, né? Na Berkeley College of Music. Porque eles têm uma coisa nas aulas de harmonia, tal, que eles dão. Eles sempre, eles te chamam pra fazer exercícios. Os exercícios são, use o que você aprendeu numa composição. Ok. Então, isso já é muito legal, porque obriga todo mundo a compor, né? E a improvisação, ela não é nada mais do que uma composição em tempo real, né? Então, esse trabalho de compositor é muito importante pra o improvisador e pra o músico popular, né? Então, eu acabei compondo bastante música. Todos os CDs, quase todos os meus CDs são autorais. Eu acabei de lançar um do CD do meu trio, que é o Torcendo a Terra, que é inteiramente autoral. Então, é uma parte bem importante do meu trabalho, a composição. E você também compôs música infantil? Não, esse CD infantil que eu fiz, eu... Não, não foi de composição, é tudo de folclore. Ah, são músicas de folclore. É, folclore brasileiro, assim, que começou por uma peça de teatro. E eu fiz umas cinco músicas, uma trilha de uma peça de teatro da Denise Stoklos, pra crianças, e aí eu falei, pô, pena que acabou a peça, mas eu vou deixar de fazer um CD. Então, aí gravei mais seis e fiz o CD. E, aparentemente, já tem um novo trabalho no forno. Isso, vai ser o oitavo, vai ser o oitavo disco. O oitavo disco. E ele segue uma linha específica? Ele tem um caminho diferente? Então, esse também é de composição, né? Esse que a gente acabou de lançar com o trio é de composição, e esse próximo agora vai ser um de duo, de piano e violino, com o Nelson Aires, né? E, nossa, pra mim foi muito legal trabalhar com ele. Ele é... ele tem idade do meu pai, né? Uma semana de diferença do meu pai. E foi... e o cara é um dos maiores nomes da música brasileira. Então, foi uma honra. E a gente acabou dividindo o número de músicas de composições. Então, a gente tocou só música nossa. Fora o Maracangara, a gente gravou o Maracangara também do Dorival. Mas ficou bem legal, piano e violino só. Gente, o cara é talentoso, tem sete CDs gravados. É simpático. Olha, eu ia falar, você tá de parabéns, né? Eu vou dizer o seguinte, Renato e Marina, vocês estão de parabéns. Ricardo, você quer chamar a próxima atração? Ah, legal. Então, agora a gente vai ouvir uma música que é uma composição minha. Que é um frevo, rastapé frevo, que é tocada pelo meu trio, junto com a Orquestra Municipal de Jundiaí, que é uma orquestra de cordas. E espero que vocês gostem. Valeu, Rony, valeu, Mosaico. Ok, vamos lá.